Aliados, mirando em Alfa 1. Controlarmos a maior parte do setor. 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 VEHICULO SORCENDO DEL! 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 VAica! VAI SORCENDO DEL! VEANAI, NA UM! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O tesouro Delta está sob nosso controle. Temos a maioria dos setores sob nosso controle. Temos a maioria dos setores. 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 Acabaram de tomar o setor Delta. Atrás da gente! Charlie Ull, sob o controle Américo. Temos a maioria dos setores. 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 O que é isso? Olha aqui! Inimigos controlam o setor Alpha. Precisamos obter os setores. Inimigo controla o Alpha. Bom trabalho, Sempátria. Foi uma briga e tanto. Tchau, tchau.